Salve galerinha do canal, sejam todos bem-vindos novamente, olha o que nós estamos hoje, sabadão daquele modelo, vou mostrar para vocês qual que é o B.O. Vamos lá galera, graças a Deus não aconteceu nada com o motorista, viemos aqui buscar isso aqui, porque não dava, os rapazes lá falaram que não era bom levar na lança, então eu peguei o caminhão do companheiro lá e vim buscar ele aqui, isso aqui diz que foi o seguinte, o menino não tinha muita experiência, o homem deu o caminhão para ele, aí lá na Serra de São Vicente, ele não deu conta da serra não, positivo, esquentou os freios e não sei o que, e aconteceu isso aí, mas graças a Deus não acondicionou nada com o motorista, aí eu fui desregular os freios ali né, poder pôr ele aqui em cima, porque não dá para passar ar, não estava muito bem regulado não viu meu patrão, estava meio frouxo os trens lá, então você vê, o que é a falta de experiência né, é difícil, complicado, mas graças a Deus aí, só dando os materiais, tá bom, é isso aí ó, e é desse modelo, o banco dele lá cara, olhei lá não fez nada, o banco dele está intacto, mas graças a Deus aí, está tudo beleza, e hoje, sabadão, daquele jeito, vamos que vamos que vamos, então amanhã um vídeozinho só para vocês poder estar vendo aí os acontecimentos e ficar ligado, tá bom, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, valeu!